No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos mostrarem os lances do nosso novo goleiro, Kaique, vindo do Ipiranga de Erechim. Vamos ver como joga, para muitas pessoas aí que têm dúvidas, né, como jogou esse goleiro no gauchão. Vamos ver, então, vários lances dele. Porém, Urizada, vamos lá, confiem na nossa direção, confiem nos reforços que estão chegando, não critiquem, tá? Tem muita gente aí subestimando o cara porque ele veio do Ipiranga, tá vindo do Ipiranga, de uma série C, enfim, o cara foi muito bem, foi destaque, tem 26 anos, é novo. Vamos usar uma moral aí para ele, beleza? E, Urizada, quero lembrar você também aí da NTG Imports, que é camisa de qualidade, cara, tipo essa daqui, tipo essa, mano, é na NTG Imports, tá, Urizada? Olha a coisa linda, coisa maravilhosa, é só na NTG Imports, frete grátis para todo o Brasil. Brasil, usa o cupom NTG, tu ganha mais desconto, olha aqui, a Tricolor, coisa mais linda, coisa mais linda essa camisa, qualidade comprovada. Lembrando, frete grátis para todo o Brasil e também, ó, ele tem cupom, tá, NTG, cupom NTG, tu ganha 5% em cima do valor da compra total, beleza? Então, bora lá, bora para o vídeo, vamos ver os lances dele, do cara, de Kaique, do Ipiranga, de Erechim, bora lá. Bora lá ver então os lances de Kaique, nosso novo goleiro, que eu tenho muita esperança nele, acredito que ele vai agregar bastante valor, aí bastante valor ao nosso Grêmio. Goleiro novo, 26 anos, jogou muito no Ipiranga e galera, vamos lá, o cara tá vindo por uma bagatela, tá, baixo custo, tem um contrato até o final do ano, se não der certo, não renova, se der certo, renova e o Grêmio vai pegar aí e vai comprar ele definitivo aí pra, e renovar, né, a renovação por mais tempo, por enquanto o Grêmio aí adquiriu aí os direitos dele, mas a renovação vai acontecer apenas se o Grêmio quiser. E o cara, mano, defendeu vários chutes do Soares, é dificílimos, olha isso aí, então, e essa bolinha ia morrer lá no cantinho. E ele joga bem com os pés também, ele é um goleiro que joga bem com os pés também, faz ótimos lançamentos, bate pênalti, a gente vai ver aí o pênalti que ele bateu contra o Grêmio, que foi um gola... agora, ó, um golaço, um golaço, um golaço, mas é um foguetaço, cara. Ele é um cara que joga muito bem com os pés também, daqui a pouquinho a gente vai ver aí os lançamentos que o goleiro Kaique faz, cara, é surreal, irmão, é surreal. É uma coisa um pouquinho polêmica o que eu vou falar aqui, mas vamos lá, vamos lá. O Marcelo Groi não jogava tão bem com os pés, da forma que o Kaique joga, tá bom? Uma das pouquíssimas, dos pouquíssimos defeitos, digamos assim, né, do Marcelo Groi era os pés, né, era a saída de bola com os pés. E tá aí uma coisa que o Kaique é muito bom, é de jogar com os pés, bate bem na bola, dribla, faz ótimos lançamentos. Ele sai também muito bem ali, ele sai sempre muito confiante, muito frio, é um jogador, é um goleiro que a gente vai ouvir muito falar, cara. E ele vai ser o nosso titular, eu tenho certeza disso, cara, eu tenho certeza disso, olha isso, cara, driblando os moranguinhos, ah, que isso, irmão? Que isso, Caicão? Que isso, Caicão? Que isso, Caicão? Opa! Mano, ele é frio, tá ligado? Ele é frio, olha isso, o cara, ó, opa, chamou o cara, o cara foi e toma, foi na venda. O problema disso é daqui a pouco os caras se ligarem que ele faz isso e dá ruim em algum momento. Então isso é uma coisa que ele não pode fazer sempre, porque é perigoso. Ele me lembra um pouquinho o Neuer, assim, né, o lance de sair bastante do gol e tudo mais. Olha o lançamento dele no pé do cara, e tá aí o gol. O cara errou, mano, pelo amor de Deus, velho, o cara errou, o Suárez não erraria. Olha o lançamento, olha o lançamento. O cara tem força e técnica no chute. É absurdo, cara. Absurdo. What is love? Cara, absurdo, absurdo. O cara é um monstro de verdade, o cara é um monstro de verdade. Joga muita bola, mano, joga muita bola. Joga muito, joga muito mesmo, velho. Com os pés e com os braços, é um goleiro que tem muito reflexo, é um goleiro que se apresenta, né, se apresenta bastante. A gente vê ali que ele tá sempre saindo do gol. Ele vai, ele procura muito a bola mesmo, briga com os atacantes. Ele não se amedroso, ele não espera a bola chegar nele. Ele fecha, mano, fecha tranquilaço. Eu não lembro qual é a altura dele, apareceu no início ali, mas eu não lembro. A altura, a altura de Kaique. Vamos lá. 1,95... Não, não é 1,95 nada. Deixa eu ver, deixa eu confirmar aqui. 1,98, cara, ele é muito alto, cara. É ele mesmo, peraí. É ele, velho. 1,98 de altura, tá? Vamos lá, gurizada. Esse goleiro... Esse goleiro já teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-20. Ele jogou 4 jogos aí pela Seleção Brasileira Sub-20. Ele começou no Vitória, foi emprestado para o CSA, depois para o Ernest Aradipol, depois para o Rochester, New York... New York? Isso? New York. E por último, estava no Ipiranga de Erechim. Então, por último, estava aí no Ipiranga de Erechim. E agora, então, fechou com o Grêmio. É um baita goleiro. Ele teve uma passagem pela Ipiranga e foi o destaque no Ipiranga. Então, não subestimemos o goleiro, tá? Tem muita gente já criticando, falando que não é reforço, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo. Galera, calma. Calma, tá? Vamos. Vamos com calma. Por que, pô... É um goleiro bom. É um goleiro que tem feito aí boas partidas. E é um goleiro que o Grêmio apostou. Um goleiro que pediu para jogar no Grêmio. Ele falou com o Brum. Pediu para jogar no Grêmio. Então, o cara pediu. O cara já demonstrou vontade. E ele está vindo para ser a grande chance da vida dele. Cara, tu acha que ele vai ser pior que o Grando? Eu não acho. Eu acho que ele vem para ser titular. Para roubar a titularidade de Gabriel Grando. Podem anotar o que eu estou escrevendo aí. O que eu estou falando, na verdade. Pode anotar o que eu estou falando. Ele vai vir para ser o nosso goleiro titular. Muito em breve ele vai ganhar chances como titularíssimo do Grêmio. Pode anotar, irmão. Pode anotar. Eu não estou ficando louco. Isso que eu estou falando vai acontecer. Vai acontecer. Esse será o nosso grandioso goleiro titular. Que nos trará alegrias e nos salvará de muitos lances. Cara, eu botaria ele já contra o Flamengo. Azar. Azar. Joga contra o Flamengo e azar. Tô nem aí. Eu colocaria. Eu colocaria. É Kaique no gol. E Luanzinho de falso 9. E vamos. Vamos embora. Eu meteria esse louco, irmão. Eu meteria esse louco. Claro que eu quero ver ele jogar antes, né? Ele e o Luan. Eu quero que ganhem oportunidades aí contra o... Acho que tem o... Acho que não sei se o Corinthians vai jogar antes. Foi adiado, mas não lembro se já falaram qual vai ser o dia. Mas temos um jogo contra o Fluminense também. Dá para a gente testar esses jogadores. E galera, comenta aí embaixo o que vocês acharam dos reforços. Se vocês ficaram decepcionados. Se vocês realmente aí gostaram dos reforços que o Grêmio trouxe. Quero ouvir aí vocês, mano. Comenta aí embaixo o que vocês estão achando do goleiro aqui também, do Kaique. Essas defesas que ele tem feito. Para vocês, está interessante? Não está? Acharam que ia ser melhor? Acharam que o Grêmio poderia ter buscado algum outro jogador? Comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo que eu quero saber muito a opinião de vocês aí, galera. Tá bom? Belezura? Gurizada? Deixa o likezão então. Te inscreve no canal. Vê se o sininho da notificação está ativado. E vai na NTG Imports, tá galera? www.ntgeimportes.com.br Lembrando que lá tu ganha 5% de desconto colocando o cupom NOTEG. E cara, só para quem ficou até o final, tá? Tem um desconto que é só para quem assistiu até o final. Que é o cupom COMPRE3LEVE4. É só vocês digitarem isso. COMPRE3LEVE4. Tudo junto. Ao tu colocar 4 compras, 4 camisas no carrinho de compras, tu vai pagar apenas 3. Então é uma super promoção aqui da ntgeimportes.com.br. Belezura? Então vai lá, irmão. Vai na ntgeimportes.com.br e compra as tuas camisas por lá. Compra lá que você não vai se arrepender. Um grande abraço. Valeu. Falou. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.